Fala galera, beleza? Hoje a gente tem um convidado muito especial no nosso canal é o verdadeiro CEO da DevMedia, que no caso não é o Eric, é o Gladstone, mas conhecido como Tony e hoje a gente trouxe o Tony justamente para bater um papo, conversar com ele como foi o início da carreira dele qual foi a tecnologia que ele iniciou no mercado de trabalho, como surgiu a DevMedia e também viemos contar uma novidade para vocês que é o novo canal de podcast da DevMedia esse canal vai rolar aqui com a DevMedia e o Tony vai ser apresentador então hoje a gente trouxe ele para apresentar e também para contar um pouquinho sobre a história dele e como é que vai ser esse novo podcast Pô, legal! Então, pô, em primeiro lugar, super obrigado, cara Eric, super obrigado, Fernando Pô, tem que ter com a gente Eu fui lá conversar com o pessoal do marketing e perguntei Pô, galera, como é que a gente vai fazer aí para crescer essa empresa de tamona? Aí os caras, não, tem que fazer um novo canal aí que não sei o que eu tenho que fazer podcast agora Pô, quem é que vai fazer o podcast? Sobrou pra quem? Pô, eu vou fazer o podcast, tranquilo É, tá bom Então, para a gente começar de vez, quem é o Gladstone? Fala pra gente Então, cara, eu sou o CEO da DevMedia, né? Assim, para te falar a verdade, eu gosto mais quando falam que eu sou programador na DevMedia O que eu faço 90% do tempo aqui no meu cotidiano é programar, cara Tipo, é o que eu gosto de fazer Mas também ajuda a galera da gestão e tudo Então, oficialmente eu sou o CEO da DevMedia Mas o que eu faço mesmo é programar E cara, como é que surgiu esse teu interesse em programação? Então, tu começou quantos anos atrás? Conta pra galera como é que foi teu início de caminhão, início de carreira com o programador Então, cara, eu tenho muito tempo já, né? Eu comecei, pô, quando eu comecei a ver código Nem tinha computador ainda É, programação a papel O pior, você tá falando assim, de sacanagem Mas é verdade Mas é verdade, cara Tipo, naquela época eu não tinha computador Foi assim, ó Eu comecei a ver código pela primeira vez Foi mais ou menos 1993 Foi a época do Nirvana Nessa época eu tava raricendo Mas o cara tava começando a programar, tá ligado? Mas o meu lance, assim Você me perguntou como é que surgiu o meu interesse Foi assim Primeiro a gente começou a jogar games, né? Porra, Master System Primeiro Atari, né? Depois Master System Não tinha, não tinha Falar que jogar videogame não dá futuro aí, ó É porque também, naquela época eu não tinha o que fazer A internet tava começando, né? Tava caminhando Então Não existia, assim Não tinha, não tinha A gente lia sobre a internet no jornal Porra, como é que é a internet lá nos Estados Unidos, essa porra? Imagine, se você quiser Sendo no seu café de manhã Tendo no seu computador de casa Para ler a notícia do dia Não é tão longe como pode ser Então, tipo, não tinha lazer, tá ligado? Tua lazer era pra jogar videogame Quando tu falou não tinha lazer, eu foda Não, tipo, de contato com tecnologia não existia, né? Não existia WhatsApp pra não existir YouTube, não tinha? A tecnologia de massa, vamos botar assim, né? Não tinha tecnologia de massa Um dos recursos mais tecnológicos que tinha na época Tipo, era o telefone, né? Não, não, nem telefone tinha, sério, cara O telefone ainda era aquele de... Tijolão Naquele que teve... Ah, devinha, devinha 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 O que que era tecnologia de massa? Era a televisão Broadcasting, é passivo Você não interage com a televisão Você só recebe E tinha os videogames Então, porra, o videogame era um negócio sensacional, né, cara? Então a gente ficava nisso De, porra, quero fazer um game Então já tinha essa curiosidade De saber como é que era feito Entendeu? Já era um pensamento de meio que de programador Não, ele tá falando isso Eu tô aqui, falei Meu irmão, quando eu jogo videogame eu nunca pensei isso Eu queria jogar, meu irmão Eu queria me distrair Eu queria pensar como é que eu passo nessa fase Não, mas é porque também tem... Tem assim, tinha uns hardwares Porra, não vou lembrar exatamente o nome Eu lembro de um Que era, tipo, PK3000 Isso também era uma tecnologia de massa Assim, poucas pessoas tinham Mas a gente ainda tinha acesso Tipo, na casa de um amigo tinha um Ele era um híbrido De videogame e computador É, tinha outros também Comodó, não sei o que Tinham vários, assim, competidores Mas o mais famoso, assim Pelo menos no Brasil na época Era a linha TK Tinha TK3000, TK2000 Entendo E era uma coisa assim Um processador E ele também já era um teclado ao mesmo tempo Então, aí você conectava ele na televisão Televisão mesmo E você conectava nele um player de fita cassete Caraca, é o que eu tenho que falar, né? Você tá perguntando de uma hora Eu tô visualizando isso, meu amor De cara o bagulho pulgado Então, só que os programas No caso, os jogos, vamos dizer assim Porque a gente usava aquela parada pra jogar Os códigos, né? Vamos dizer assim Eles ficavam armazenados na fita cassete Você conectava o player de fita cassete no TK E ele na televisão E aí, você dava play na fita cassete E ela fazia Tocava, como se fosse tocar a música Isso aqui não tinha música Bits e bytes Então, ele ficava tocando Assim, um barulho estranhão Negócio assim Enquanto ele ia tocando O TK ia decodificando aquilo em bytes E ia armazenando o código da memória dele E aí, depois, carregava o jogo Ou seja lá o que for Só que, você conseguia já programar no TK O sistema operacional do TK Já era tipo o BASIC Que é uma linguagem de programação Agora, hoje em dia, não tem mais Depois, evoluiu pro Visual Basic Você já conseguia Tipo, entrar no código fonte dos jogos Entendeu? E mexer Coisas assim, simples, sabe? Tipo, sei lá Traduzir uma parada na tela E você conseguia Achar ali onde tava escrito a string Tipo, player 1 Você conseguia procurar a string dentro do código E mudar pra Jogador 1 E tipo, isso tudo Isso tudo sem interface visual É, não Não tinha mouse ainda Ele ia de comando E tela preta É, era azul Então, veio daí A minha motivação de Porque Enquanto a gente manipulava aquilo A gente Por osmose Já ia mesmo Aprendendo É isso que eu até não tava Tipo, se for Ia lá Conseguia achar No código ali Pra alterar Mas você não tinha nenhum conhecimento prévio Nada Era só tipo, mexendo Futucando ele mesmo Não É Assim, num primeiro momento sim Com o passar do tempo A gente conhecia, né? Pô, tinha um tio Que sabia programar Não sei aonde Caras que programavam naquela época Programavam assim Um banco Empresas gigantes Então a gente pegava assim já Um pouco de conhecimento Com esses caras Entendeu? Depois A gente começou a ter acesso também A uma revista Pô, essa revista foi clássica Assim na formação Dos programadores dessa geração Ela não existe mais Ela se chamava Microsistemas Pô, deve ter uma galera Que vai assistir a gente aí Assim, da minha idade Que deve se lembrar da Microsistemas Porque, pô, era o que tinha Era a referência do momento Não tinha, não Não tinha internet Não tinha nada Então a Microsistemas era irada Porque ela vinha Com os códigos prontos Cara, que maneiro Essa revista vinha de fora Ou era produtivo Não, não, era brasileiro De repente se algum fundador Da Microsistemas Estiver assistindo aí Pô, caralho Mandar uma louva Pô, vai ser irado Porque essa revista foi É... A base, né? A base Pra um montão de gente Que começou naquela época E era engraçado assim Porque, pô, a banca de jornal Elas não tem um sistema De distribuição Nunca foi, assim Muito eficiente Então, às vezes A gente chegava na banca E tinha, assim Tipo, microsistema Curso Basic Não sei o que lá Parte 7, brado E parte 6 Pô, não Pegava dele pra frente Vai embora Mas rolava E de repente Alguém tinha parte 4 É verdade Não, para Não, tira aqui Quem tem é parte 1 Network Deve vender de lá Nessa época aí Então a primeira tecnologia Foi o que? Foi o Visual Basic De código, assim Ah, foi o Basic Mas o Basic era muito A gente não sabia programar direito A gente fazia as coisas assim Mexia e tal Primeiro O meu caminho de profissionalização Vamos dizer assim Quando eu comecei A desenvolver Uma carreira programador Aí já foi quando Eu tive a oportunidade De fazer um curso Aí no caso O que eu aprendi lá Foi a linguagem pascal Pascal É a linguagem Que foi base do Delf Durante muito tempo Quando eu tive a oportunidade De fazer um curso E realmente organizar Aquele conhecimento Porque devido a todo Esse contexto, né Porra A gente ia pegando As coisas fragmentadas E não tinha computador Pra praticar, entendeu? Era uma coisa Quando tinha a chance De botar a mão em alguma coisa Era uma oportunidade Difícil, né? Era muito retalhado Mas aí Quando eu tive a oportunidade De entrar no curso Aí foi o Pascal Aí O conhecimento ganhou Aí tinha o computador Do curso Aí tinha um negócio No curso que era legal Que era assim Se você se voluntariasse Pra trabalhar no curso Trabalhos mais auxiliares Você não ganhava nada Não te dava nada Nem a passagem Mas você deveria ter acesso Ao computador Mas você podia usar o computador É, caramba Pô, então É uma sacada A oportunidade, tá ligado? Aí o cara não tinha acesso Às paradas A oportunidade que ele teve De, porra De estar em contato Com o computador Falou, opa Eu vou pra ter contato Com as ferramentas Pra poder estudar Pra poder progredir É, já que era raro Ter computador na época Era todo mundo Pô, não tinha Cara, na época Tinha muito assim A galera fazia curso De datilografia Depois que começou A vir os cursos De informática Porque começou a morrer O negócio da máquina De escrever O computador pessoal Começou a chegar Nos escritórios Menores, né De contabilidade Não sei o que Não tinha nem o Windows ainda Os cursos eram Em cima dos aplicativos Que era editor de texto Que não era o Office É raro Não vinha do céuzinho Até escravozinho É, editor de texto Era o Urd Não sei o que O auditário Acho É em relação ao mercado De trabalho Você começou lá Com o Pascal Estudou Foi instrutor lá De... Instrutor não, né Fui colaborador Lá no laboratório E emprego Meu primeiro emprego Como programador Como é que foi essa história Como é que você ingressou No mercado O curso, né Eu já conectei Com o lance do monitor Já foi tipo uma experiência Já foi o primeiro contato Era o meu trabalho Eu ficava lá Entendeu? Mas assim Primeiro emprego, né Não sei o que Vamos dizer assim Com grana e tal Eu usei um canal Eu acho que esse canal Existe ainda, cara Eu não sei Mas ele se chamava CIE na época CIE? É Desiste Centro de integração Escolas e empresas Empresa Do cara Ah, tá ligado Não, depois que ele falou Deu tela azul, tá ligado? Então Foi o CIE, cara A galera toda Começou a se cadastrar lá E aí eu consegui Uma entrevista E era no escritório De contabilidade Aí eu cheguei lá Eu queria fazer assim O cara me explicando Na época Eu queria pegar aqueles livros Ali Aí o cara mostrou assim Em Bralho Era que Tá ligado? Era um armário Uma porrada de livro Assim, cara Livro gigantesco Lá de contabilidade Que sei lá Aí eu queria digitar No computador E eu queria saber Onde é que tá o Qual prateleira Tá? O conteúdo Não sei o que Eu queria fazer um sistema Pra isso Pra localizar o livro Na prateleira Sei lá O cara queria Achar a informação Pelo computador Sem ter que procurar Vamos dizer assim Qual o trabalho Meio que queria digitalizar Tá com o trabalhista O livro tal Na estante Localização tal Página tal Sei lá o que é Pô, mas aí Caraca Tipo um grande índice Dos livros Que ele te E ele perguntou Tu sabe fazer isso? Agora vamos ver Como é que foi a resposta Porra, cara Eu não sei Como é que a gente Poderia fazer isso não Mas me dá um dia Pra mim pensar E eu te ligo amanhã E cara A única solução Que veio na minha cabeça Foi digitar aquela porra toda Sabe? Porque tipo Eu tô falando assim Era meio que Um escaneamento da época Era digitar Porque como é que você vai saber Que página tá Na minha solução Eu não tinha nem sistema Porque eu falei Cara, vamos abrir Um meu editor de texto E vamos botar porra Simplesmente digitar a porra toda E aí eu comecei Esse projeto lá, cara Levei a ideia O cara topou Eu acho que ele não entendeu Fiquei dois anos Digitando a porra toda Cara, eu fiquei lá meses Digitando aquela porra E o negócio era um trabalho Assim, não tinha progressão Tipo, olhava assim Faltava tudo Aí teve um dia Que eu levei um esquete De jogos Sei lá que criaram Que me deram pra testar Aí cara Entrou um vírus na parada Perdi a porra toda Perdi a porra toda Trabalho de seis meses Já me doeu Eu falei Caraca, mano Perdeu tudo Quando você estuda tecnologia É diferente de quando você Vai trabalhar com o negócio Porque essas coisas Por mais indesejáveis Que elas sejam Elas são um fato Só de você ter um sistema E já estar considerado Que pode dar merda Existe essa possibilidade Acho que a pergunta é assim É quando, né? É, quando vai dar merda E como você vai estar preparado Pra passar por aquela merda E eu não tinha saindo Essa mentalidade de backup De nada disso Ainda não tinha desenvolvido Não tinha experiência E aí eu desisti Porra, abri o jogo Porra, abri o jogo Eu falei Eu tô aqui pensando Eu falei Caraca, na moral Eu falei Pô, o Tony foi bravo Perdeu tudo E perseverou Eu falei Eu já tinha desistido E aí, irmão Não, eu dei uma desistida Eu falei Pô, eu falei Educação física assim, né? Pessoal, calma Educação física Meio, tranquilo O caminho aí é outro Não sei qual é a solução Tecnológica, não Esse negócio de tese De tecnologia não tem futuro, não Cara, não tem futuro Eu vou embora Aí eu voltei pro estudo de novo Eu fui pro aprimoramento De novo, cara Aí fui fazer o curso De programação visual Porque a gente já tava começando Começando essa parada Do mouse De programar com já Porra, na época Quem fazia isso Era alucinante Aí ali já Eu já fiz esse curso No centro da cidade No caso, no Rio de Janeiro A gente tá no Rio Aí dali já engatou Minha carreira Porque o curso Assim, a gente Conhecia muita gente Porque os caras Que iam fazer o curso Eram caras Já que trabalhavam em empresa Entendeu? Já rolava o network Tudo Os caras, pô, meu irmão O curso pra demanda da empresa, né? Aí eu trabalhei em montão de lugar, cara Mas o lugar mais legal Que eu trabalhei, assim Do ponto de vista Todos os legais Foram muito legais, assim Em relação ao time O relacionamento Pô, tem caras que eu tenho Conexão lá na rede social Até hoje Mas do ponto de vista Da tecnologia O lugar mais legal Que eu trabalhei Foi na Videomart E qual era a tecnologia Que vocês trabalhavam lá? Lá a gente trabalhava com Delphi Mas os sistemas Que a gente construíram Eram muito legais Pô, eram muito divertidos De fazer Porque eram sistemas Que envolviam Emissoras de televisão Caralho, interessante Pô, era irado, cara Então a gente conectava O software Com o hardware Pô, eu integrei Um montão de time Eu não fiz nada sozinho Tudo era tipo Mas eu fiz parte De um montão de time Que desenvolveu Um montão de coisa Assim, inédita no Brasil Tipo O primeiro sistema Que eu participei lá Foi o replay digital Foi o primeiro replay digital Do Brasil Ia ter um jogo de futebol Flamengo e Vasco Ao vivo, né? Tem uma porrada de câmera No campo Já era assim naquela época Cada câmera Era conectada A um sistema de gravação Como se fosse um videocassete Sei, sei Só que eles não falavam Videocassete Porque era um equipamento Mais profissional Tipo um videocassete grandão Sei, sei Quase do tamanho dessa mesa A fita era grandona Não sei o que Então ficava ali gravando Esse sistema Ficava dentro de um caminhão Acho que hoje ainda é assim Se tu for no Maracanã Sei, sei, sei Tu viu um caminhão da Lula Dentro do caminhão Fica uma porrada Ficava tipo assim Um em cima do outro Com um servidorzão gigantão É Só que de equipamentos Não digitais Naquela época Naquela época Fitas, né? Cada um com uma fita E eles dedicavam uns dois Pro sistema de replay E aí teve um lance Um perdimento duvidoso Por exemplo Aí, porra Tem que fazer o replay, né? Aí os caras faziam Naquela parada de rodar assim Sabe? Com o caralho Tá ligado? Com o rebobinho Com o rebobinho na fita, né? Tanto que antigamente Talvez tu lembre disso ainda Sim Às vezes a gente Tava vendo televisão Às vezes tu via O negócio voltava já Pode crer Porque falhava um pouco Às vezes o manual Então a proposta Era digitalizar Esse lance Caralho Que bagulho Que foda É, cara Caralho Que bagulho maneiro Tudo em delto Aí tipo A ideia era tirar o humano Tipo, botar o sistema Pra rebobinar a fita Pra dar uma Não, continuava o humano Mas saia o sistema analógico Entendi, entendi Funcionava assim Ao invés de gravar na fita A gente gravava no HD Ah, do caralho Aí não tinha mais rebobinar, né? É, não tinha rebobinar Aí eu mais museava Aquele arquivo de vídeo Entendi Pra fazer Aí tinha, cara Uma porrada de velocidade Qual é a velocidade Dependia da mão do cara Da sensibilidade da mão do cara Isso já tinha As velocidades pré-definidas Programadas no sistema Caralho E isso em Delphi, né? O software era em Delphi Mas tinha um hardware Que era o hardware Que fazia a gravação do vídeo Porque naquela época Não tinha um placa Não era como hoje Tu compra uma placa de vídeo ali, não Sim, sim Que é foda As placas de vídeo Tinha que ser importadas Não sei o que Então os caras montavam o hardware Entendi Mas era divertido Porque a gente tinha que testar a parada Então a gente ia pros estágios, cara Porra Eu fui pro Mineirão Fui pro Beira Rio Assim, tipo A gente vai jogar de graça Mas eu vou testar a parada Tipo, fez parte da história E fazia Eu fazia com os caras O replay lá na hora Eu operava Tipo, não, meu Deixa eu fazer Pra te mostrar Como é que ia parar Esse foi meu último emprego Assim Aí depois a gente começou O projeto do DevMil Então, galera O papo tá bom Mas a gente vai continuar Agora no podcast Se você quiser continuar Acompanhando na íntegra O link vai ficar aqui embaixo Beleza? E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mais novidades Podcast com o Tony Valeu Valeu E esse foi o nosso vídeo de hoje